Lá vem ele, guerreiro desencarnado, Malunguinho, exutrunqueiro, no catimbó coroado, Protetor dos brasileiros. Vem, ó reis, salve o povo preto das tramas E o das matas tão sofrido, Vingador dos oprimidos, Sobô nirei mafá nos desdouros, Sobô nirei mafá viradouro. Aça da vida do que foi descender, Deixa o fumaço entrar, Sobô nirei mafá, Sobô nirei, Tem foco de externo, Nação coroada, Não temo inimigo, Galoco na estrada, A noite é abrigo, Trânsito da revolta, Dos mais oprimidos, Eu sou, Baboco da mata do catucar, Eu sou, Baboco da tirania, A mata do encantado, Catimbo já foi bacão amolado, Sal, Mato, Queijo, Jurema, Juremeiro, Curandeiro, 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 Viu na erva sagrada, Eu viro num gole só, Gatiço sustenta, Puzelando guardião, Cabangueiro da Jurema, Não mexe comigo não, Quem sabe de... Reza já encruza a proteção, O estandarte da sorte é quem me guia, Aluvir a minha procissão, No parlamento das tramas, Para os filófos modernos, A quem do mal se proclama, Levo do céu pro inferno, Tocou a luz, Juremeiro, Tem corpo de gira, Para ser invocado, Caô, Consagrado, Reis Marunguinho, Encarnado, Pernambucano, Mensageiro, Brasil, O rei da mata, Que mata quem mata o Brasil, O rei da mata, Que mata quem mata o Brasil, A chave do cativeiro, Virado, 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 Virado é catimó, Virado é catimó, No portão agora é sério, Canta, Canta, Virado, Segura, Viu na lugar do sol, A chave do cativeiro, Virado, Virado é catimó, Virado é catimó, Eu tenho um copo fechado, Deixado tem o meu corpo, Porque no campo só, Acenda tudo que pode acender, Deixa a fumaça entrar, Sou bonita e mafá, Sou bonita e revolta, Desperto, Nação porrada, Não tem inimigo, Marcialão e Marcelinho Calil, Acredita! Transcorda a revolta, Dos mais oprimidos, Eu sou, Caboclo da mata do Catucá, Eu sou, Baboclo da tirania, Das matas, Das matas, A chave do cativeiro, Já foi placão amolado, Salvo, Marroqueiro, Jurema, Juremeiro, Juremeiro, Durandemó, Viu da erva sagrada, Eu vi no coração, Catimbo dos tempos, O gelão de barneão, Catimbo dos tempos, Jurema, Não mexe comigo, Não, Repete! Juremeiro, Durandemó, Viu da erva sagrada, Eu vi no palestrote, Catimbo dos tempos, O gelão de barneão, Capangueiro da Jurema, Não mexe comigo, Não, Entre a vida e a morte, Encantaria, Nas veredas da inclusa, Proteção, O Estado de da sorte, É quem me guia, É o presidente, É eu, A minha procissão, No parlamento das tramas, Para os quilômetros modernos, A quem do mal se proclama, Levo do céu pro inferno, Toco a luz, Já ligeiro, Tem corpo de gira, Pra ser invocado, Alô, Chisa! Poro tá com medo, Consagrado, Reis maluquinhos, Enganado, Fernão, Lucado, Mensageiro, Brasil, O rei da mata, Que mata e que mata o Brasil, O rei da mata, Que mata e que mata o Brasil, A chave do cativeiro, Tirado, Nexu, Noqueiro, É o verdadeiro, O mundo cantando, É o rei da tibon, Eu tenho o corpo fechado, Fechado tem o meu corpo, Porque nunca ando só, Porque nunca ando só, Repetindo! A chave do cativeiro, Tirado, Nexu, Noqueiro, Virador, É catimor, Virador, É catimor, Eu tenho o corpo fechado, Fechado tem o meu corpo, Porque nunca ando só, A gente dá tudo que pode acender, Virador! Isso é comunidade, hein? Belém! O Nisahure, Aurea, Aurea Quem governa esse terreiro Ostenta seu adê E deixar o Pai de todos os oris O pão a tabaque Pra inteirar-lhe Tira o pé do chão! Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar Vai começar O Itam de Oxalá Segue o cortejo com o fulão Senhor de Fom, Babá! Vai começar O Itam de Oxalá Segue o cortejo com o fulão Senhor de Fom, Babá! O Inxalá Deixe na seu caminhar Ao reino do quadro, Alapim Joió Alá, majestoso em branco, marfim Consulto e vai assim O outro penságio cruel Pegando a palavra do Babalaô Soberano em seu trono, Senhor Vê o doce se tornar o pé Ofereça pra Exu O Rebola proteger Ele deixa de Exu Não se deixa arrefecer Ele rompe o silêncio Com a sua gargalhada É cancela fechada É o fardo de beber Ofereça pra Exu O Rebola proteger Ele deixa de Exu Não se deixa arrefecer Ele rompe o silêncio Com a sua gargalhada É cancela fechada É o fardo de beber Mas o dono do caminho não abranda Foi vinho de palma, lente e carvão Sabão da costa pra lavar demanda E eu voltaria ao levar à prisão O povo adoeceu Tristeza perdurou Nos sete anos de solidão Justiça maior É de meu pai, Xangô Traz água fresca Pra justiça verdadeira Justiça maior É de meu pai, Xangô Meu pai, Xangô Mora no alto da pedreira Presento na cor A purifica Desata o nó Que ninguém pode amarrar Pois vou na xéria do imá E na quartinha Pra cima tem a caça Eu vou ir lá da ilha Onde saure, aure, aure, aure Quem governa esse terreiro Ostenda seu aterro E deixa ao pai de todos os oris O vão a tabaques da Imperatriz Vai começar o Itam de Oxalá Segue o Cortejo Fufu O Senhor de Fon, Babá Vai começar o Itam de Oxalá Segue o Cortejo Fufu O Senhor de Fon, Babá Ori, Xalá Destina seu caminhar Alguém do plato Alguém do plato Alapim Alapaz, esposo e branco Alapim Consulto e vai assim O outro Pesá junto é É de meu lado Pegando a palavra Com o Babalaô Soberano em seu trono O Senhor Dê o doce Se tornar o pé Confessa pra Exu O irmão vai proteger Ele tem sede, Exu Não se deixa arrefecer Ele rompe o silêncio Com a sua gargalhada É cancela fechada É o fardo de beber Ofereça pra Exu O irmão vai proteger Ele tem sede, Exu Não se deixa arrefecer Ele rompe o silêncio Com a sua gargalhada É cancela fechada É o fardo de beber Mas o dono do caminho não abranda Foi vinho de pau Mas nem pericapão Sabão da costa Pra lavar demanda Eu voltaria O leva ao pisão O povo adoeceu Tristeza perdurou Nos sete anos de solidão Justiça maior É de meu pai Xangô Traz água fresca Pra justiça verdadeira Justiça maior É de meu pai Xangô Meu pai Xangô Mora no alto da pedreira Preceito na rua A purifica Desata o nó Que ninguém pode abarrar Não importa É da xerro e lá E da quartinha Pra afirmar tem a caixa Eboi lá da índia Onde saurei Aureio Aureio Quem governa esse terreiro Postenta seu aterro E deixe ao pai de todos os oris O bom atabaque está imperatriz Vai começar O sonho Virou realidade Que beleza Grande Rio Aluminou 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 As belas tuca Já estão no fundo A mina é cocôrio Feitiçaria para o ara A mesma lua da Turquia Na travessia Foi encantada Marecia me guia sem medo No banho de cheiro Na encruzilhada Que espuma do mar Fez a flor do mururé Desabrochar Rodaroca me leva Pro fundo do igarapé Se desvia da flecha Não se escanche em buraqué Quem é de barro No igapão É caruana Botasso pia Mãe da água dança Se a boiuna Se agita É banzeiro Banzeiro Quatro contas Um coca Salve arara cantadeira Borboleta A espreita E a onça Do campaná Se a boiuna Se agita É banzeiro Banzeiro Quatro contas Um coca Salve arara cantadeira Borboleta Borboleta A espreita E a onça Do campaná Na corimba Na corimba de babassuê Tem falange de ajurimados A macaiatão doense É macumba de outro lado Vem ouvir as três princesas Baiano no curimbó É montena de santo Rodando no meu carimbó E foi assim Suas espadas Tem as ervas da jurema Novos destinos No mesmo poema E nos terreiros Perfume de patiulim E acende a brasa do defumado Pro mestre batucar a sua fé Noite de festa Curião Marajoana Protege Caxias Nas águas de Nazaré É força de caboclo O dom e o lixá Meu povo faz a curva Como faz na China Chamajarina Herodine Mariana Grande rio firme Salva no tampão de mina É força de caboclo O dom e o lixá Meu povo faz a curva Como faz na China Chamajarina Herodine Mariana Grande rio firme Salva no tampão de mina A mina é do coelho Meus presidentes de honra Meus presidentes de honra Jardim Soares Jardim Soares E a linda de Oliveira Na travessia Meu presidente Piedade Marecia ninguém a senhora No banho de cheiro Na encruzilhada Destruva no mar Meus presidentes de honra Meu diretor de carnaval Tiago Monteiro Pro fundo do Igarabã A luta e te ensina Não se escande por aqui Quem é ativado Liga poeta E o ano Botasso via oi Mãe dá pra dançar Se a banhona Se a gente é banheirão Banheirão Quatro potes Um conca Salve a bola na campadeira Bobolita a espreita E a onça do meu mar Se a banhona Se agite É banheirão Banheirão Quatro potes Um conca Salve a bola na campadeira Bobolita a espreita E a onça do meu mar A curima de babacir Em falange de ás juremais A mata e a congrense É maco mais doce lá Vem ao destas princesas Baiando no curibó É da altura de santo Volcando no meu mar E foi assim E foi assim Suas espadas Em as negras da jurema Logos vestimos No mesmo poema E nos derrubou A corrente Vamos unir A sede Abraça Do desfumado A lua jura E o desfimado O cara Sua Tira Da bateria Curião Marajora Rodasso e Caxias Nas águas De na Força E a força de Caboclo Rodão e Doni Meu povo faz a curva Como faz na gira Chamajarina Herodine Mariana Redinio Filmo Sama Do tambor de mina E a força de Caboclo Rodão e Doni Meu povo faz a curva Como faz na gira Chamajarina Herodine Mariana Redinio Filmo Sama Do tambor de mina Isso Oi a mina é Controle Deste Saga Paraguara A mesma lua Da luz Fria Na travessia Foi encantada Parecia Me guia Sem medo Foi banho De cheiro Na iluminada E Gabriela Desacorda Desacorda O mundo Desacorda Desacorda A bola Nossa Me leva Pro fundo Do igarapé Se descia Da flecha Não se esquece Muraquer Quem é de Vago Liga Correta Do Correta Boca Subia Mãe Tava Dança Se abanionar Se agir De banderou De banderou Quatro Poder Um Pocá Saga Nara Fantadeira Boca De Espreita E a onça Do meu Tava Se abanionar Se agir De banderou De banderou Quatro Poder De Um Pocá Saga Nara Fantadeira Boca De Espreita E a onça Do meu Paraná Podemos E a Fulimente Balfa Sula Balfa Sula Deste Águia Amado Anaca É Tua Doença É Mato Vai Do Outro Lado Venham Pelas Três Princesas Bailando No Curibó É O Crate Santo Rodando No Cura E Foi Assim Suas Espadas Tem A Jurela A Jurela No Pocá Estilo No Pocá Que Mulher Percou Esse Pato Fulimente Sente A Casa Do Deputado Pro Mestre Mato Que É Você Noite De Festa Curiou Marajora Hotel de Caxias Força Grande Rio Rodou E Dona Chá Meu Pago Faz A Curta Como Faz Imagina Jamajarina Levante Mariana É Que Eu Filmo Sábado Tão Ponte Vida É Força Dica Ponte 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 Chama Jarina Verão De Mariana Nesse Rio Filmo Sábado Tão Ponte Quina Nesse Rio Filmo Sábado Tão Ponte Minha Nesse Rio Filmo Sábado Tão Ponte Quina A Mina É Cocô E Podemos É Isso Que Beleza Toca no fundo Da alma Na mente Batuca Aqui dentro Do meu coração Salvei Minha escola De samba É escola De vida E motivo De tanta Paixão Salvei Eu adorei Ai eu adorei Eu adorei Eu adorei As almas Nos dias de hoje Eu adorei É a dança e a porta Estrela que tem que brilhar Alô Salgueiro Prepara o Alguidá Que lá vem uma pulpa Alô Charli O seu momento É bom Valeu O sonho Virou realidade Prepara o Alguidá Acende a vela Firma a porta O sentinela Pede a bênção Pra o vovô Faz a cruz E diz que é bem Vixe é boi Chupimenta E a valante De Xangô Tem água Pra refumar Carrego O meu Pra doar Adorei As almas Que conduzem Meu caminho Eu machucar Parabô Enquanto é lua Que o povo Da imprusa Não vai me deixar Sozinho Sou herança Dos maletes Amadigo e arrisco Usa pedra Que por isso Pra brindar Meu dia a dia No tacho Arruda De Xangô De Xangô De Xangô Contra toda Covadia Tenho a fé Que a vida O sertão De Lampião O cadasteiro Feito morena Eu vou viver Mais de cem anos No meu salgueiro Tenho a fé Que a vida O sertão De Lampião O cadasteiro Feito morena Eu vou viver Mais de cem anos No meu salgueiro Dois mil Corpo Lourde Mata Pira Olha o quanto Não me alcança Mas de maior paz É lança Pra curar Sempre há uma reza Pra salvar O norte Salta Liberdade Pela mata E os mistérios Do axé O meu Cadoblé Derruba o inimigo Um por um Eu levo o céu Do poder Do meu corpo Eu curto Salve seu céu Que alumina Nosso morro Estreio de chapéu Atenendo socorro Vermelho e branco No ninho Trajeto Sou eu Malandragem De corpo Fechado Macumbeiro Mardingueiro Batizando no rodar Quem tem medo De guiúma Não nasceu Pra demandar Meu terreiro É a cana da bandiga Que se mexe com salveira Fecha as pontas Na curiva Carumbeiro Mardingueiro Mardingueiro Mas de sábio no rodar Quem tem medo De guiúma Não nasceu Pra demandar Meu terreiro É a cana da bandiga Que se mexe com salveira Fecha as pontas Na curiva Prepara Prepara o albitar Sem chapela Firmar fogo Sem chiqueira Pega a bênção Pra gol Faz a cruz Que risca pela Que segurejo pimenta E afalange de chambor Tem erva pra me afumar Carrego meu patoar Adorei as almas Que conduzem meu caminho É muito barba na mão Viva que a lua E o povo da infruza Não vai me deixar sozinho Sou herança dos valês Toma de Guiarisco Usa pedra de florisco Pra brindar meu dia a dia O tacho Arruda e alegria O bala de chumbo Contra as mudas O batido Tenho a fé Que habita o sertão De um avião O cangasteiro Vem com o moreno Eu vou viver Mais de cem anos Do meu salgueiro Tenho a fé Que habita o sertão De um avião O cangasteiro Vem com o moreno Eu vou viver Mais de cem anos Do meu salgueiro Sou herança De uma próxima campira Corre o bando Não me alcança Não me alcança não Mante uma avagelança Pra curar Sempre há uma reza Pra salvar Vai, vai, vai O norte trata Liberdade pela mata E os mistérios do axé Vem com o moreno Derruba o inimigo Um uru Eu levo fé Eu levo fé No poder do meu comprego Salve seu ser Que eu não me abraço o povo Estende o chapéu Aqui pede socorro Vermelho e branco Do linho trajado Sou eu a andragem De corpo fechado Marqueiro, o cemqueiro Batizado no fogar Quem tem medo de que um barco Não vai ser o pra derrotar Meu terreiro É a casa da montinha Quem se mete com o salgueiro Acerca as contas na corimba Marqueiro, o manquigueiro Batizado no fogar Quem tem medo de que um barco Não vai ser o pra derrotar Meu terreiro É a casa da montinha Quem se mete com o salgueiro Acerca as contas na corimba Preparo o ódio Da na ceija dela Viva a forma de sentença Meu coração pra voar Tenho a nossa cadeira Mais tempo de descabela E chegou o chupimenta E a balanje de chamou Tenho a mão pra depurar Cadê do meu prazo a Adorei as almas Que conduzem meu caminho Eu mando o barbara Vou Viva que a lula E o povo da intrusa Não vai me deixar vazio Sou a rosa dos malês Novo antigo e alisco Usa pedra de polisco Pra lidar meu dia a dia No tacho A punha nem criou Bala de chuva Volta a conta Viva que o barbara Tenho a mão Que a vida Não vai ser De um apião Porque eu ganhei Sem tomar Eu não vou viver Mais de cem anos No meu salgueiro Viva que a vida Procesão De um apião Por cada cedo Sem tomar Eu não vou viver Mais de cem anos No meu salgueiro O fio Viva que o lula De uma camira Foi o voto Não me alcança Com a espanhola Bate o mal A vagelança pra curar Sempre há uma renda Pra salvar O norte exata Liberdade pela mata E os mistérios do axé Meu cano Né Derruba o inimigo Eu levo o ferro Por dentro do meu corpo Salve seu ferro Que a vida é nosso Olha o meu fio Que a vida é meu A quem pede o socorro Verneiro e branco No linho trachado Sou eu a lavagem De futebol O fechado Malveiro, madrigueiro Parque, caro, barra Quem tem medo de fio Não nasceu pra levantar Meu terreiro É a casa da mandinga Quem se mete com salgueiro Acerta as pontas Ná curimba Fago do linho Mandigueiro Basizado no fogão Quem tem medo de fio Não nasceu pra levantar Meu terreiro É a casa da mandinga Quem se mete com salgueiro Acerta as pontas Ná curiva Quem se bate com salgueiro Acerta as pontas Na curiva Meu guerreiro, é a casa da madriga, quem se mete com o sagueiro? Acerta as contas na avenida O nosso momento é agora O sonho virou realidade Vamos seguindo nessa estrada que só nos lembra Onde o que é sagrado é a amizade e o que nos une é o amor Sou todo o risco A comunidade Canta 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 No swing, no swing, no swing Vamos lá Manhã A morada das nossas lembranças O que? Feita com a guerra e esperança O altar de São Sebastião E estou Onde a mãe do fogo me afaga E fiel abraçado a águia For partida em profissão Na fé, na fé Na fé Que faz o artista a entidade E sagradas amizades Ardem vozes, mil tambores Nas mãos Nas mãos Tira sós da cabecinha Minha alma e cantoria Vem atrás de mãos e as mãos Nessa estrada É só minha coelha É só minha coelha Passa o trem azul Cinco espalhos Feito do rio Só me leva pra Deus Quem acredita na vida Não deixa de amar Quem acredita na vida Quem acredita na vida Não deixa de amar Tome a maldade Após o temporal Na bandeira de verdade Bem-vindo, cartunfal Cheguei com o meu corpo Nesse sentimento Onde cante a chama Briga com o mar e medo E a chamou Chava preto queijo pra sambar E a chamou Chava preto queijo pra sambar Anjo e medo é o sol Que faz a porta e ela cantar Anjo e medo é o sol Na minha portela E a chamou Chava preto queijo pra sambar E a chamou Chava preto queijo pra sambar Anjo e medo é o sol Que faz a porta e ela cantar Anjo e medo é o sol Na minha portela Manhã Manhã Alvorada das nossas lembranças Rezabético carrega esperança Do altar de São Sebastião E estou Onde a mãe de um couro na faca E se eu abraçar a toalha Estou partindo em produção Na fé Que faz o artista em cidade E se atravessa a cidade Ardei forte mil cantores Nas mãos Gira a voz da travessia Minha alma e cantoria Venha das mãos queijo Nessa estrada Nessa estrada É sonho a poeira Passa o trem a sul Sinto em paz Feito o guio Só me leva pra Deus e Maria Tanto mar que o carro Nessa estrada É sonho a poeira É sonho a poeira No milagre ser farol E continuar Só quem acredita Quem acredita na vida Não deixa de amar Quem acredita na vida Não deixa de amar Tome a maldade Amor do temporal Na bandeira liberdade Bem-vindo cá Que um sal Cheguei com meu corpo Cheguei com seu cimento Amor do treino Amor do treino Amor do treino A brilha de tão na pimenta E a xa moça Ela tem o queira Tapa E a xa moça Ela tem o queira Tapa Antigua do treino Só que faz a porta Ela cantar Antigua do treino Só na minha portela E a xa moça Ela tem o queira Tapa Grande negro é o sol que faz a portela cantar Grande negro é o sol na minha portela Grande negro é o sol na minha portela Grande negro é o sol na minha portela Que homenagem vem da minha portela Solta o bicho! Solta o bicho! Alô, comunidade! Canta! Canta! Canta, vila! No swing, no swing, no swing! Vamos lá! Embarque nesse trem da ilusão Não tenha medo de se entregar Pois nosso maquinista é capitão E comanda a legião que vem lá do buleiro O breu é um susto em meio à floresta Por entre os arbustos quem se manifesta Cara, vem pra mim é fome Vai de reto, lobo e sombre Curupira sai pra lá Lucarão! Lucarão da lua cheia Magiando o rio abaixo Outro canto de sereia É caboclo da água que me assombra A sombra da meia-noite Foi-se a noite de lua Na tempestade Encantada é a gaiola Chora a viola Pra alma, penada, sambar É caboclo da água que me assombra A sombra da meia-noite Foi-se a noite de lua Na tempestade Encantada é a gaiola Chora a viola Pra alma, penada, sambar Nas redondezas Que vem cruz, ave, maria Nas redondezas Que vem cruz, ave, maria Quanto mais samba tocava Mais defunta aparecia Quanto mais samba tocava Mais defunta aparecia Silêncio! Ao som do último suspiro Vai chegar A batucada swingada De vampiros Quando o apito anunciar Eu aprendi que Desde os tempos de criança A minha vida sempre Faz de favor Por isso me cantei Com esse feitiço Hoje calma quebra o liso Arrastando a multidão Solta o bicho Dá um vale de alegria É o povo do samba Tirado na bruxaria O caldeirão vai perder Eu quero perseguir Não tem jeito A vila vai te pegar Solta o bicho Solta o bicho Dá um vale de alegria É o povo do samba Tirado na bruxaria O caldeirão vai perder Eu quero perseguir Não tem jeito Não tem jeito A vila vai te pegar Embarque Embarque nesse trem da ilusão Não tenha medo de se entregar Pois nosso maquinista é capitão Que comanda a legião Que vem lá do buleva O verbo e o susto Em meio a floresta Por esses arbustos Quem se manifesta Cada feira pra mim é fome Vai de gueto, lobo e some Curupira sai pra hora No clarão da lua cheia Magiando via paz Ouço o canto de sereia É caboclo da água A sombra da meia-noite Foi-se a noite de lua Hoje na tempestade Encantada é a gaiola Chora viola Pra alma penada sambar É caboclo da água Com minha sombra A sombra da meia-noite Foi-se a noite de lua Hoje na tempestade Encantada é a gaiola Chora viola Pra alma penada sambar Nas redondezas Que vem cruz a ver Maria Nas redondezas Escreve em cruz a ver Maria Quanto mais samba tocava Mais de puta aparecia Quanto mais samba tocava Mais de puta aparecia Silêncio Silêncio Ao som do último suspiro Vai chegar A batucada Suingada De vampiro Quando a pita Anunciar Eu aprendi Que desde os tempos De criança A minha fila Sempre foi Chupapão Por isso Me encantei Com esse feitiço Vou de calda Repolito Arrastrando a multidão Solta o bicho Dá um baile de alegria É o povo do samba Virado na bruxaria O caldeirão vai ferver Eu quero persegurar Não tem jeito A vila vai te pegar Solta o bicho Solta o bicho Dá um baile de alegria É o povo do samba Virado na bruxaria O caldeirão vai ferver Eu quero persegurar Não tem jeito A vila vai te pegar Não tem jeito A vila vai te pegar Solta o bicho Ha, 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 ha Ha, ha, ha Sol, luar e benguela A do que se revela Morte e vida No oceano Resistência que lomola Dos pretos novos de Angola Dica a vida Sul urbano Troco forte e financeira Toda a terra de mangueira É a bela do santo Cristo Que condena Mistério Das caralungas ancestrais Que o tempo revelou no cais E fez do rio Minha áfrica pequena É, maluco Que bate no amor de bongo Pode matar uma dança Como xigana capoeira É, maluco O santo está com o seu sangue De verde e rosa Renarce a nação de sangue Bate folha pra ver Zé, bebeleca e amor Que aberta mudo E mãe preta me ensinou Bate folha pra ver Zé, bebeleca e amor Sobe a luz do céu Altaí que se encontrou Conjado no arrepio Da lei que me fez latiu Liberto na sensuala social Balando, arengueiro O marginal Tá girando o jogo de onda E lutou onde a escola Que vida é sumum Com risco iminente O alto que a bala Insiste em achar Lamento informar O sobrevivente Pensou por você Emaculado Sem ser convidado Pela burguesia Tomou a cidade de ação E hoje no asfalto A moda é ser cria Quero imitar meu riscado Descolorir o cabelo Bater cabeça no meu terreiro É de arerê Vento de matamba É belo trono Vento de matamba É de arerê Vento de matamba É belo trono Vento de matamba Sou a voz do vento Dona das multidões Mabriarca das paixões Mangueira O povo bando Que florece na guerra Chega, chega! Sol do bicho A loucobridade Canta mangueira No swing, no swing, no swing Vamos lá! Sou lula da Ipenguela A dor que siga é bela Morte em vida no oceano Existência quilombola Dos dedos novos de Angola De cabina, sul urbano Toma um forte ribanceira Toda terra de mangueira É belo santo visto que condena O mistério das carungas rasteiras Que o tempo revelou no cais E fez do rio minha África pequena É belo É belo É belo Que faz sabor de fogo Vai marcar, tu vai dançar Como tigana, cafoeira É belo O sangue jogou teu sangue De vez de rosa Renasce a nação de sangue Bate folha pra vencer Pebeleca é amor Guia meu camoto Irmã preta me enxurrou Bate folha pra vencer Pebeleca é amor Sou lento dos corpos que se encontrou Jato no arrepio, da lei que me fez vadio Liberto na pesada social Malandro, malandro, arreguento, marginal Na tirana, o jogo se volta no mundo O negócio de vida é zumbu O discriminente, o alto cabalo insiste em achar Lamento em formar um sobrevivente Meu som por você lá do lado Sem ser convidado pela burguesia Com a cidade de Assalto E hoje no Asfalto A morte é ser cria Quer imitar meu escado Colorir o cabelo Bater cabeça no meu pegueiro É de arere, vento de matamba É dentro do trono onde rei no samba É de arere, vento de matamba É dentro do trono onde rei no samba Sou a voz do gueto, dona das mochilões Matiaga das paixões Mangueira, um pouco bando que floresce na fiela O mundo de ser, papela Sou a voz do gueto, dona das mochilões Matiaga das paixões Mangueira, um pouco bando que floresce na fiela Matiaga das paixões Mangueira, um pouco bando que floresce na fiela Sou luada e neguela A dor que se revela, morte e vida você amo Resistência quilombola, dos pretos novos de amola De capim, danço urbano Troco forte que você é Flore da terra de bandeira Revel do santo Cristo que condena Mistério! Mistério! Mistério das calumas ancestras Que o tempo revelou no cais E fez o rio me abrir cabelera É maluco! É maluco! É maluco que bate o samba de porta Com as macumba, dança, jogo, gira na capoeira É maluco o samba e samba o teu sangue De medico, da renasceração de sangue Bate folha pra vencer, bembeleca e amor Minha melca no duelo e preta me ensinou Bate folha pra vencer, bembeleca e amor Sob a cruz do seu altar em quem se incorporou Puxado! Puxado no arrepio da lei que me fez vadio Liberto na atenção social Malandro, arigueiro, vaginal Na gira, no jogo de gol de luto Hoje eu posso dividir a zumbu O risco iminente O longo que a bala insiste em achar Lamento informar Por sobrevivência Meu salto, você é vaculado Sem ser combinado pela burguesia Togou a cidade de assalto E hoje no asfalto A moda se cria Quer imitar meus caras Descolorir o cabelo O orgulho de si Por sobrevivência O orgulho de si 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 Chama João pra matar a saudade Vem comandar a sua comunidade Pode acordar Alô, Laíra! Olha a nossa beija-florra aí, gente! Chocou! Na casa de Ogul, chama a amiguinha Na casa de Ogul, chama a amiguinha Dobro a rabates, no quilombo, beija-flor Guerreiro de Laíra, meu criou Na casa de Ogul, chama a amiguinha Na casa de Ogul, chama a amiguinha Dobro a rabates, no quilombo, beija-flor Guerreiro de Laíra, meu criou Oh, meu velho! Oh, meu velho! Volte me dar os caminhos Vou-vos outra vez meu destino Trago os dedos de olhar Amor, meu mestre Sua bênção e a saída está aqui Mesmo sem ver Eu posso sentir Quase-me logo a descartar Quase-me ou de Olhó Vem eu te brinca de pó O alabado Traz o peso pra vencer Quase-me ou de Olhó Vem eu te brinca de pó Pelo amor, pra discurso Coragem na bala Sem tremer a guerra O dedo na cara Quem for contra essa Vai vencer Vencer o seu guerra Cheio do ouvido perfeito Atrasa nos versos Se vive humana em seu jeito Queria a paz Ter a mão na guerra Abitou-me outras terras Viajou nas ilusões Depois da sua velha Tantas gerações Eu vou seguir Sem esquecer Nossa jornada Emocionada Abaixada em redenção Chama João Pra matar a saudade Recomandar Sua comunidade Foja a mudar O Cristo preto Que fez que eu sou Receba toda a gratidão Ou vá Nesta nação Tá bom Na casa de Olhu Já vou de guia Na casa de Olhu Já vou de guia Dobro a Trabá Que escute logo Veja a flor Rebendo de lá e lá Meu criou Na casa de Olhu Já vou de guia Na casa de Olhu Já vou de guia Dobro a Trabá Que escute logo Veja a flor Rebendo de lá e lá Meu criou Faô meu pé Faô meu pé Faô meu pé Faô Faô e me dá os caminhos Vamos outra vez Meu destino Trago os medos de olhá Pagou meu pé Sua vez Essa ainda está aqui Desde sempre Eu volto sem ti Faz-me logo Vamos cantar Descute de olhó Em vez de brincar Timbó O alabado Traz o preço pra vencer Tá se ganhando Meu eixo De volta no palco A nota certeira Região sagrada Toda quinta-feira Curado no do amor Feitiço Ligou pela cor Cadizço Coragem na bala Sem temer a queda O dedo na cara Quem for contra reza Curado no do amor Feitiço Ligou pela cor Cadizço Coragem na bala Sem temer a queda O dedo na cara Quem for contra reza Alô na ilha Deser o seu tempo Gênio dormido Perfeito Atrança nos versos Vivido em um ano Em seu jeito Queria paz Mas era bom na guerra Abitrou contra as terras Viajou nas ilusões Depois da batalha E até das gerações Eu vou seguir Eu vou seguir Sem esquecer Nossa jornada Emocionada Abaixa a derrevenção Chama João Pra matar a saudade Recomandar Sua comunidade Pode agudar O Cristo preto Que fez quem eu sou Receba toda gratidão Oba Essa nação tá bom Na casa de ouro Chamou de guia Na casa de ouro Chamou de guia Novo atrapalho No piloto Peixafu Guerreiro de larela Meu triô Na casa de ouro Chamou de guia Na casa de ouro Chamou de guia Novo atrapalho No piloto Peixafu Guerreiro de larela Meu triô A cada 34 horas Há um assassinato De pessoa LGBTQI APN+, Colocando o Brasil Como o número um Neste tipo De morte violenta Por isso Trazer luz A história de Chica Maricongo É fundamental O paraíso do Tuiuti É Chica Todas somos Chica Chica Vive na fumaça Tá Certo sim É muita habilidade Meu povo Canta Canta Tuiuti Fim da África Mãe Mas se a vida É só Eu Em banda Me fiz Em gangue a raiz Eu pego O touro Na unha Canta Pra isso Ê Pajubá Aguenta Sem chochar Pra fazer Fuzo Ê É Mojubá Foi marato Fuzo Aí Vem É Mojubá É Mojubá Aguenta Sem chochar Pra fazer Fuzo Ê É Mojubá Foi marato Fuzo Aí Vem Vem Quando eu venho Me julgar Pela boca Que eu beijo Pela cor Da minha blusa E a fé Que eu Profeçar Não venha Me julgar Eu conheço O meu desejo Este dedo Que acusa Não vai me fazer Parar Faz tempo Que eu digo Não Ao velho Discuto Cristão Sou manicombo Há duas cabeças Em um coração São tantas Uma só Eu sou a transição Carrego Dois mundos No ombro Vida África Mãe Mas a vida É Vã Eu Munha Um banda Me fiz Em gangue Raiz Eu pego O touro Na unha Vida África Mãe Mas a vida É Vã Munha Um banda Me fiz Em gangue Raiz Eu pego O touro Na unha Eu sou a bicha invertida em lugar A voz que calou o sistema A bruxa do conservador O broseiador Que foi fogo girar na jurema Samba na balha A da praia A padrinha As perseguidas Na parada popular E a navão Reza na mesma cartilha Pra quem tem medo O meu povo Vai gritar Eu travesti Estou no fruto da China Pra enfrentar a chacina Que assim se faça Eu fui o ti E o Brasil da terra plana Tem a consciência humana Chega a bife na fumaça É Pajubá É Pajubá Aguenta sem xoxar Pra fazer tudo o erro É Pajubá Foi maracos O baile de neve É da praia É Pajubá Aguenta sem xoxar Pra fazer tudo o erro É Pajubá Foi maracos O baile de neve Só não venha me julgar Pela boca que eu beijo Pela cor da minha bruta E a fé que eu confessar Não venha me julgar Oi, eu conheço o meu desejo Este dedo que acusa Não vai me fazer parar Vambora, vambora, vambora Mas é do que eu digo não Ao velho discurso cristão Sou manicombo Ato as cabeças em um coração São tantas uma só Eu sou a transição Carrego dois mundos no ombro Vim da África, mãe Eu sou a bicha invertida em vulcão Eu sou a bicha invertida em vulcão Eu sou a bicha invertida em vulcão E calou o sistema A bruxa do conservador O prazer e a dor Foi pôr bom girar na jurema Chega a navalha, a da praia e a partilha As perseguidas na parada boa E a lavanda reza na mesma cartilha Pra que tem medo o meu povo A gritar, eu travesti Eu sou o bicho da China Pra enfrentar esse balcão E assim se passa Meu cu e o ti E o Brasil da terra plana Ele é consciência humana Chega a bicha e a fumaça Vamos, gente! Ei, vai, jubá A cuenta sem chochar Pra fazer tudo isso Ei, vai, jubá Foi marado O baí de Deus Canta pra isso Ei, vai, jubá Requentar sem chochar Pra fazer tudo isso Ei, vai, jubá Foi marado Vai vender É muita habilidade, meu povo! Prepare o seu coração Que lá vem A escola de emoção Lá vem a boa cidade Independente de Padre Miguel O céu vai clarear Iluminar a zuleste da cidade E Deus vai te ensinar Pra ver o marco recriar a boa cidade A luz que nos chega da estrela primeira Nascida do pó do cruzeiro do sul Do plasma divino das mãos carpinteiras Que surge também a lumeu desse azul Será que o limbo da imaginação É perde a inteligência Um homem com sua ambição Desconhece a razão Exate a ciência Será que é de ter carnaval Sem minha cadência Com balas e com digital Não vem da existência Medila final Quem é de arcar com as consequências Se a mocidade sonhar No infinito escrever É a sua luz do ar Deixar Quando o futuro voltar A juventude vai crer Que toda estrela pode renascer Se a mocidade sonhar No infinito escrever É a sua luz do ar Deixar Quando o futuro voltar A juventude vai crer Que toda estrela pode renascer O verde O verde Adoecido da esperança Ofega sobre o leito da cobiça Quem vive pelo preço da cobrança Devama sua lágrima postiça Fogo matando a floresta Visto morrendo no cio Pegue no ponto que resta Secam as águas do rio Minha vida vai vivendo por um fio Eu me abenquei Uma noite me cortou e me emocionei Entrei na corda a bomba que atravessei São tantas as viradas dessa vida A mão que faz a bomba se arrepende Faz o samba e aprende Assim pra dar de corpo e alma na avenida O céu vai clarear Iluminará a celeste da cidade E Deus vai desfilar Pra ver o barco recriar a mocidade O céu vai clarear E a luz do rio da jovem da cidade E Deus vai desfilar Vai desfilar Trazer no barco recriar a mocidade E se bagou A luz que não será da estrela primeira Na cidade do polo franzeiro do sul Do paz mais divino Nas mãos capinteiras Que surge em um lenha no breu desse azul Será que o rio da imaginação Deterte a inteligência O homem com sua ambição Desconhece a razão Exatina a ciência Será que o rio da carnaval Sem minha cadência Com palmas incontes de alta No meio da existência E diz afinal Quem é de arca Com as consequências Se a mocidade sonhar No infinito escrever E a luz da luz do mar Deixa Quando o futuro voltar A juventude vai crer Que toda estrela pode renascer Se a mocidade sonhar No infinito escrever E a luz da luz do mar Deixa Voltar A juventude vai crer Que toda estrela pode renascer Um verde adoecido da esperança Opega sobre o leito da coiça E o preço da cobrança Ele ama sua lágrima postiça O povo matando a floresta Pichões Pega o corpo e resta Cegam as papas do rio Minha vida vai vivendo por um fio Eu na vez O aflante Ele me emocionei Tem que ser batido E a vida vai ser Com todas as vidas Dessa vida A mão que faz a bomba Sabe a frente Faz o samba e a frente Assim tem a de cor E a alma da avenida O céu vai clarear Iluminará a sonoeste da cidade E Deus vai desfilar Pra ver o barco recriar a mocidade O céu vai clarear O céu vai clarear Iluminará a sonoeste da cidade E Deus vai te ensinar Pra ver o barco recriar a mocidade Logo um é de Logo um arô Logo um é de Loci, loci, loci Logo um arô A juventude do boreu Desce o morro Pra cantar em seu louvor Mais do que nunca Obrigado, meu Deus Do morro do boreu Para o morro Minha escola é só felicidade Vem comigo Vem comigo Brilha, unidos da Tijuca Logo um é de Logo um arô Logo um é de 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 Logo um arô A juventude do boreu Desce o morro Pra cantar em seu louvor Reflete o espelho Ouro e sul Nas águas de Oxo A luz é de milar Magia que desagona Que fez o caçador se encantar Sou eu, sou eu Príncipe nascido desse grande amor Hernando da bravura e da beleza É da minha natureza A dualidade e o fulgo De tudo que aprendi, o todo que reuni Vem se batir pela força do meu axé Cobrindo imenso, desafio, consenso Enquieto intenso, sou louco até Oh, acolpa, eu, doia Oh, acolpa, eu, despremei o mar Não ando sozinho, mordeiro, cavalo, marinho Abre caminho pro povo te deixar Oh, acolpa, eu, doia Oh, acolpa, eu, despremei o mar Não ando sozinho, mordeiro, cavalo, marinho Abre caminho pro povo te deixar Vindo o vaso de luz, meu tambor A fé nunca levou com o assentou A proteção de meus pais Poupais e bebês Joas e Juca e seus cantor black O lindo leque se abriu O lindo meu pavilhão Amarelo ouro e azul manual Puxa, menino, que velho respeita Desce, 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 mas me vai achar Eu não descanso depois da missão cumprida A minha sina é o poder salvo Lobo um edé, lobo um arô 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 A juventude do maré, desce o morro Pra cantar em seu louvor Lobo um edé, lobo um arô Lobo um edé, lobo um arô Lobo um edé, lobo um arô A juventude do baré, desce o morro Pra cantar em seu louvor E reflete, reflete o espelho, ouro e sul Nas águas de roxo, a luz do milagre Magia, magia que desagou na riveira E fez o caçador se encantar Sou eu, sou eu Príncipe nascido desse grande amor Perdei o caçador e da beleza É da minha natureza Atualidade e o vulgo De tudo, de tudo o que aprendi O todo o que reuni Desembatível a força do meu axé Comprimo imenso, desafio consenso Indireto e intenso Sou louco, o agonjo Oh, a corfa, eu, doia Oh, a corfa, eu, doia Oh, a corfa, eu, doia Não olhe sozinho, mordeiro, cavalo, marinho Abre caminho pro povo te fechar Oh, a corfa, eu, doia Oh, a corfa, eu, doia Oh, a corfa, eu, doia, doia, doia Não olhe sozinho, mordeiro, cavalo, marinho Abre caminho pro povo te fechar E no rufado se luj nineteando Eu não descanso depois da missão cumprida A minha sina é o meu pai de Zouca Lobo é Dê, Lobo Arô Lobo é Dê, loci, loci, lobo Arô A juventude do Morel Desce o morro pra cantar em seu louvor Lobo é Dê, Lobo é Dê, Lobo Arô Lobo é Dê, loci, loci, lobo Arô A juventude do Morel Desce o morro pra cantar em seu louvor Eu sou de lá e sou de cá Sou um pouquinho de tudo, não vim pra confundir, eu vim pra misturar Eu tô à frente do tempo Te apresento soluções criativas que não passaram pela sua cabeça em nenhum momento Eu brinco, mas falo sério Sou arteiro com todo respeito Trago meus pais estampados com orgulho dentro do peito Quem se junta comigo não escolheu um lado Escolheu a união Meu caminho é o novo, eu sou a revolução Eu sou a Nita Filha de Logum é Dê, Avante Juventude do Morel Avante Tijuca, loci, loci, erual A juventude do Morel Desce o morro pra cantar em seu louvor Prepara Obrigado, divino rei, por estar na terra, visitando a tua casa Usemos de tua força, da tua honra e da tua justiça Para a vitória da Unidos de Mato Miguel E está crescendo Que o povo é filho da Sul-Oeste Entra em seu nido Aureo passa, oh Aureo passa, oh De lado em pé, a terra de marco pelo O meu é pé O ser nato por mulher E a nação é Maria do Ano Que o povo é filho da outra vez e vê papapá Coraça de povo noroco, velho ajapá A raça do povo do Alaví E a de Ani, um pro ventre de oi ó Na escuridão, nunca parei só Pobó, dizia Só quem me perca é uma sorte que a tarde Foi maré e tempestade Só pra essa extraidade do mar Que rainha Pensei com herança, sem martírio A ir acordar seus filhos no Rio Que a marroquinha é a semente que a tarde é oi E a pecar o fruto do caixa que o de novo E a galã E a nação é papásica E a nação é papásica E even eu vou Vou voltar amanhã Vou voltar amanhã Eu vou Vou voltar amanhã Jolinão Não há não Na Bahia Já vou ter revolução Vou voltar amanhã Eu vou Vou voltar amanhã Jolinão Porque lá na Bahia Já não tem revolução Você, a beleza da alma na palma da mão No plantio apagou-se, a natureza do meu campeão É doce, guarda-lão, porque guarda-lota Do velho engenho, tirei que mantenho o meu caminhão Toco a grau, que meu orixá responde Que o pão vermelho seja onde for Tira a saia e a água, traz as águas, deixa lá Justiça não mudou, não for guerreiro, que vão avançar Aureo, 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 aureo Que vai viver a terra de Mato Pé O meu é bem, governado por mulher E a nação é rainha do canto A boca desse leva a malpar Coraça de povo moroso, velho ajabá A raça do povo alapim E arre em mim, cubro o ventre de olhão Na escuridão, nunca darei só Tua voz de vinha Já tem de brilho, é mais forte que a travesti A saudade se bate Foi maré e tempestade Só pra acertar a idade E a terra ia Vem a esperança, sem martírio Aí na volta seus filhos, tu lhe lembra uma loquinha É a semente que até germinou E a deutada Do fruto do chão cultivou E a galã E a nação Eu vou, eu vou Vou voltar amanhã, eu vou Vou voltar amanhã, Jorilão Pra na Bahia, já vou ver revolução Vou voltar amanhã, eu vou Vou voltar amanhã, Jorilão Pra na Bahia, já vou ver revolução O chão O chão A defesa da alta na palma da mão O clã já batou-se A matura que eu achasse no meu canjão É o sul O analógico que guarda rodar Do velho engenho Gire que mantém o meu caminhão Gire que mantém o meu canjão A foda o meu canjão Bato a açúcar Que me mantém o meu canjão Que me mantém o meu canjão Ou seja onde for Gira, 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 gira E lá de velha é terra de Marcos Pelo O meu revés, governado por mulher E a maçóia, rainha do Candomblé Ale, ó Bacaô, ale, ó Bacaô E lá de velha é terra de Marcos Pelo O meu revés, governado por mulher E a maçóia, rainha do Candomblé Tá, querido? Isso é o Boi Vermelho da Sala Oeste E a maçã do